Seu amor, um, dois, três, quatro Meu melhor amigo e eu posso chamar A qualquer hora que sei que me atenderá Sei que me atenderá E se acaso eu tropeçar, sem me segurará Se cansar os meus pés, um colo me dará E me carregará E eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Aprovou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você E eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Aprovou o seu amor Aprovou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, amo você Jesus, amo você Aprovou o seu amor Ele morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Que orgulho de você Jesus, eu vou gritar que amo você Jesus, 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 amo você